Música A Basílica de Lisier começou a ser construída em 1929, quatro anos após a canonização de Santa Terezinha do Menino Jesus por vontade e esforço do Papa Pinho XI. Aqui dentro, imagens e sinais que ilustram e retratam a mensagem deixada por Santa Tereza, o amor e a confiança no Divino Pai Eterno. Um dos maiores templos construídos no século XX, a Basílica de Lisier tem capacidade para acolher milhares de peregrinos sentados e outros tantos nos espaços entre os longos corredores. A ausência de colunas no meio da construção permite que os fiéis tenham uma visão privilegiada do altar, onde quer que estejam, no interior do santuário. Música Dentro da igreja, a espiritualidade de Santa Terezinha é muito forte, silêncio respeitoso e muita devoção no rosto dos fiéis. No cantinho especial, dentro da Basílica, guarda um relicário com alguns fragmentos dos ossos de Santa Terezinha. Ao lado, o retrato da mulher que se tornaria santa e doutora da igreja. É o lugar mais iluminado e colorido dentro do santuário. Centenas de velas são acesas pelos devotos que pedem ou agradecem graças alcançadas pela intercessão de Santa Terezinha do Menino Jesus. O altar é trabalhado em mármore preto, branco e rosa. Acima dele estão retratadas em pinturas, cenas bíblicas e ao centro a imagem de Nossa Senhora, Jesus e Santa Terezinha. Tudo do santuário lembra muito a vida e espiritualidade de Santa Terezinha. Inclusive nas paredes laterais e em toda a extensão do templo, vários altares se enfileiram, cada um dedicado a um país diferente. A cripta fica no subsolo, logo abaixo da Basílica de Santa Tereza. Aqui são rezadas as missas durante a semana. A decoração foi concluída em 1958. São mármores que formam mosaicos, retratando momentos importantes da vida de Santa Tereza. Aqui também fica o relicário com os restos mortais dos pais de Santa Terezinha do Menino Jesus. São cinco mosaicos que retratam momentos importantes da vida de Santa Tereza, desde o batismo em 1873 à sua morte em 1897. Aqui é uma voz de confiança e de amor, que, de fato, na Basílica, é bem ilustrada através dos mosaicos e dos vidros. Na cripta, atrás do relicário com os restos mortais de Zélia e Luiz Martã, fica também um pequeno memorial. Fotografias e textos retratam fatos importantes sobre a família e a história de Santa Terezinha. E não para por aí. Na área externa do santuário, fica a esplanada, com grandes escadarias e belíssimos jardins. Na esplanada, fica também o campanário, que abriga cerca de 45 sinos. O silêncio, respeitado por todos os que passam por aqui, é, por vezes, quebrado pelos sinos, que soam a cada meia hora do dia. Um som harmonioso que convida à vivência da fé e oração. Enfim, a Basílica de Lisier é uma verdadeira lembrança da vida humilde, mas cheia de fé que levava Santa Terezinha do Menino Jesus. Quem passa por aqui nunca se esquece da sensação de ternura e paz que somente um lugar abençoado pelo Pai Eterno pode proporcionar. Um convite ao amor a Deus, pelo exemplo e intercessão de Santa Terezinha do Menino Jesus. Ela é perto de nós todos, porque ela viveu uma vida simples e encontrou uma voa para a santidade, com uma voa toda cura, uma voa toda, uma voa accessible para todo o mundo. Amém.